O que foi, véi? Hein, véi? Ted, sai daí. Sai, Ted, daí. Ted. Ted. Foi, véi. Foi. Hein, véi? Hein? O que foi, véi? Hein? O que foi? Fala, véi. O que foi? Ah, véi. O que foi? O tatá e a notinha saíram, véi. Não faz assim. Ah, véi. O que foi? Por que cê tá procurando, véi? Tá procurando a notinha? E o tatá? É, véi. A notinha e o tatá, cadê, véi? Hein? Eles voltam amanhã, véi. Eles vão voltar amanhã. Tá. Não biga. Não biga. Mamãe, senta. 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 O que é que você tá procurando, véi? Hein? Que bonito que você tá, véi. Que bonito. Vai deitar na tua caminha, vai. Cadê a caminha? A caminha? Cadê, véi? Deita. Deita na caminha. Deita na caminha. Não estraga a caminha. Não é pra estraga a caminha. Não faz assim. Deita. Ai, como tu é ruim. Vai deitar na caminha. Não, revoltado. Verdade sobre o Félix. Deita. Deita. Deita na caminha. Sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Não faz assim na caminha. Deita. Deita aí. Pode te deitar aí. Deita na caminha. Cadê a caminha? Cadê a caminha? A caminha, cadê? 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 Dá aqui. Dá aqui pra mim. Dá a caminha. Dá aqui a caminha. Peguei. Peguei. Dá aqui a caminha. Solta. Solta a caminha. Dá a caminha. Dá a caminha. Dá a caminha. Vai deitar aí. Deita. Deita. Deu. Deita. Ted. Ted. Deita. Deu bobo. Não é pra fazer assim. Ted. Ted. E... ... ... ... Bem-vindo ao seu professor. Bem-vindo ao seu professor.